Olá, pessoal! Meu nome é Jefferson Brandão e eu sou advogado. Se inscreva no canal, dê um like, para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Prisão do Gustavo Lima, Betis. Olha que situação! A gente olha um cantor famoso, uma família linda, mas a gente não sabe o que está por trás. O princípio da não-culpabilidade é claro, direito de defesa é claro, mas aqui está uma coisa maior. E você tem que prestar atenção nisso, que essas Betis estão levando muitas famílias à ruína. Primeiro, novamente, se inscreve no canal, dá um like, porque aqui a gente só fala de coisas muito importantes. golpes, dívidas e agora, influenciação para que você perca dinheiro. Porque quem não quer ter o mesmo sucesso do que um Gustavo Lima, por exemplo? Só que a gente vê, depois de uma grande investigação, o que está por trás de Gustavos Limas, de Olanes da Vida, e isso a custa de dinheiro de gente trabalhadora, gente que trabalha de sol a sol, vida dura e que leva muitas vezes as famílias à ruína. A coisa maior disso tudo é que os influencers que te indicam a jogar nessas Betis, porque a gente olha o seguinte, eles ganham milhões para isso. É só ver aí o que foi aprendido da Deolane, do Gustavo Lima, a casa sempre ganha. Isso é uma lei dentro dos jogos. A casa, isso quer dizer as empresas de Betis, de apostas esportivas, sempre ganham. E tem aquele que tem que perder para que essas duas pontas ganhem. E quem é que vai perder? Você. Você vai perder. Porque a casa sempre ganha, quem anuncia sempre ganha. Então, essa é a coisa maior que está em debate. Um juiz já pediu os contratos da Blazer, do Felipe Neto e do Neymar. Então, as pessoas estão começando a vigiar, as autoridades públicas estão começando a vigiar, porque o povo está ficando viciado. Jovens estão se viciando. Já existem estudos, é só dar um Google, que apontam vícios seríssimos. Divórcios, separações, situações muito complexas dentro da família, até coisas piores. Então, pessoal, fiquem atentos. Não caiam em falácia de gente que mostra uma vida de aviões particulares, de carrões. Não entre nessa. Para eles terem essa vida, muitos e milhões de pessoas estão perdendo o seu dinheiro. Fica atento. Acompanhe o canal, que eu vou estar sempre falando sobre isso. Tem uma playlist que eu coloco aqui, que explica mais sobre essa questão das bets, legalidade, ilegalidade, essa responsabilidade dos influencers. Então, vamos seguir na luta. Atenção, dinheiro bom é aquele que você ganha trabalhando.